Nerdinho, cê tudo? Os fãs de Jorge! Aqui quem fala é o Ogro, analista de esporte. Temos novidades quanto às armas do Warzone. Houveram mudanças brutais, principalmente em relação ao alcance efetivo de várias armas. Foi descoberto, foi revelado e o perfil de dano que nós vínhamos acessando antes está completamente equivocado. Antes de mais nada, deixa eu falar pra vocês sobre o torneio da Warzone League que vai rolar esse fim de semana. Eu serei o narrador. Então dia 10 de janeiro, domingão, vai ter torneio. A taxa de inscrição é R$25,00 por pessoa. Torneio de squad, de 4 pessoas. E se você está de saco cheio do meta atual, com o DMR, com a Kimbo, nós temos veto nessas armas. Então vai ser no Old Meta, vai ser com as armas antigas, submetralhadora, rifle de assalto, com narração e comentários pra você imortalizar as suas jogadas. Então, se você quiser participar, acesse o site warzoneleague.com.br barra inscreva-se, né, que é a parte, ou warzoneleague.com.br, e acessa lá a parte de inscrição, pra vocês se inscreverem e não perderem essa oportunidade. Tem prêmio pros três primeiros colocados? Vai ser uma experiência única você participar com o seu squad e ter suas jogadas imortalizadas pelo Ogrão. Então cola lá. Voltando ao assunto, nós temos detalhes muito interessantes que vieram junto com o nerf daquilo. A princípio não parecia ser o nerf, mas basicamente foi revelado via tweet que o perfil de dano do Warzone naquilo foi removido. Isso levantou uma questão grande. O Tony, do True Game Data, esse site que você está vendo aqui, True Game Data, aqui no cantinho, acessem o melhor site de status para Warzone, para Modern Warfare, para Cold War, ele anunciou pra comunidade que haviam algumas armas com perfil de dano do Warzone. Uma coisa que nós nunca tínhamos percebido antes e que foi possível descobrir através dos lobbies fechados. Ele montou um grande lobby fechado com a galera dele, fez diversos testes, e descobriu que algumas armas foram mexidas, foram mudadas para ter somente um drop, né? Um drop-off, para ter dois perfis de dano. Então você tem uma quebra de dano, tá bom? Primeiro a gente vai falar sobre o nerf daquilo, aquilo 141. Ele tinha somente um drop-off aqui, basicamente por volta dos 30 metros. Tinha o mesmo perfil de dano da Grau, né? Ele vinha, 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 tinha uma quebra e continuava até o final, perfeito? Então, isso foi mudado. Aquilo hoje, no Warzone, ela tem dois patamares, né? Ela tem aqui duas quebras de dano. Então ela perde mais dano com a distância, muito mais do que estava acontecendo antes, que era basicamente aquilo vinha aqui e continuava com esse dano até o final, que é o que vocês vão ver que várias armas fazem hoje. Então aquilo, a partir daqui de 55 metros, perdeu bastante eficiência, de forma que você pode ver que a Grau acaba sendo um pouquinho mais eficiente à longa distância do que aquilo hoje em dia. Coloquei as duas em perspectiva porque são armas consideradas para longa distância. Então, a partir do momento que eles anunciaram que o perfil de Warzone daquilo, que ninguém sabia que tinha perfil de Warzone, Ah, o perfil de Warzone daquilo foi removido? A galera falou, opa, o que foi isso que adicionaram aí, perfil de Warzone? O Tony foi atrás e a gente descobriu isso aqui, por exemplo. Detalhe da Ram 7, uma das melhores armas de todos os tempos no Warzone. Antes a gente se guiava pelo perfil The Multiplayer, que é esse aqui, né? A Ram 7 com 0.561 de Time to Kill em segundos. Ela vem, 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 ali nos 28 metros tem a quebra e ela perde eficiência. Ali nos 45 metros ela tem a quebra e perde eficiência, correto? Então, hoje em dia descobriu-se que não existe esse segundo patamar aqui, que ela só tem a primeira quebra, né? Vem, vem, vem no dano base, tem a primeira quebra e aí ela fica com esse 0.70 aqui de Time to Kill, 0.701, até o final da vida, né? Isso aqui era uma coisa que é completamente desconhecida até o momento, foi provada pelo Tony e várias e várias armas estão assim, né? Tem essa mudança e nós vamos passar a lista de todas elas, inclusive a seguinte. A N94 era tida como uma das armas mais tenebrosas no Warzone. Veja aqui que o perfil de dano, o perfil de alcance efetivo dela é horrível, né? Você tem aqui três quebras de dano e o TTK final sendo de mais de um segundo, você acertando todas as balas no peito, né? Isso aqui é tenebroso, mas descobriu-se que duas dessas quebras não existiam na realidade e que, na verdade, a mudança levou a arma, a N94, até uma quebra só. Então, o Time to Kill dela é de 0.738 em oposição ao 0.701 da Ram 7 e esse Time to Kill se estende por toda a distância ad eterno. Então, não é uma arma tão tenebrosa assim, hein? Esses detalhes aqui podem mudar o meta, podem adicionar mais possibilidades, pelo menos possibilidades para você testar aí na sua casa, no seu loadout, porque a N94 parece ser uma arma extremamente viável, extremamente viável, né? Bacana, bacana que isso foi revelado. Tem um recuo um pouco chatinho, né? É meio que uma mistura de AK-47 com rifle de assalto 556. Então, tem aquelas duas balas iniciais que são extremamente fortes, extremamente precisas para você acertar de longe, para você acertar as primeiras balas. Depois, o recuo começa a entrar e aí a cadência de tiro cai, mas mesmo assim vocês veem que o Time to Kill fica bem gostosinho. Essa é uma das armas que mais foi afetada, porque era uma das armas que mais tinha breakpoints aqui, né? De drop-off, de queda de dano. E esses breakpoints foram completamente desconsiderados. Vamos para a próxima. Então, para sair um pouco dos fuzis de assalto, a gente tem aqui uma Bruin, que é uma metralhadora leve. Esse é o primeiro perfil aqui, que é o perfil de dano do multiplayer, que se acreditava que era o efetivo no Warzone. A Bruin, ela tem uma queda de dano, de alcance efetivo, aqui nos 56 metros, e o TTK sobe para perto de 1 segundo. Em comparação, nós temos aqui uma linha reta, tá? A Bruin, ela sofre sim uma queda de dano, mas isso não afeta a quantidade de tiros que você precisa para derrubar o oponente. Então, ela tem comparativamente o mesmo TTK que antes, mesmo depois da queda de dano. Vocês entendem? A queda de dano não faz com que ela gaste um tiro a mais para matar. Ou seja, o que se acreditava antes, né? Que a Bruin, sei lá, perdesse aqui 20% do seu alcance, né? Da sua eficiência a longa distância, mesmo depois do nerf, não é verdade. Ela continua com 0,70 segundos para matar o seu alvo, mesmo depois do drop que acontece aqui em 26 metros. Então, muito interessante essa nova informação. O meu palpite, a minha opinião, pessoal, é que essas mudanças vieram junto com a integração com o Cold War, até porque as armas do Cold War, elas têm todas dois perfis de dano, né? Tem um alcance... Até dentro do jogo, no multiplayer, eles têm, assim, alcance efetivo. Então, tem um dano até o alcance efetivo e um dano depois. Ou seja, dois perfis. E o que a gente está vendo aqui é um monte de arma do multiplayer recebendo dois perfis de dano. Então, elas estão sendo ajustadas ao Cold War. Palpite meu, não dá para saber. As mudanças foram anunciadas pelo Tony do True Game Data, que não é um cara oficial dos estúdios, da Raven, da Infinity Ward, da Treyarch. A gente sabe que esses estúdios não falam nada para ninguém. Eles não anunciam, eles não fazem patch notes efetivos e precisos sobre o que está sendo mexido. Então, esse é meu palpite de quando mudou isso. Eu acho que essas mudanças vieram junto com o Cold War. Então, a gente pode considerar que as armas sofreram um buff. A maioria das armas sofreram um buff. Muitas submetralhadoras também estão com este perfil de dano. As submetralhadoras são algumas das armas que sofrem mais à distância. A gente vai ver um pouquinho sobre elas aqui também. Então, eu trago aqui para vocês um exemplo da MP7 como submetralhadora. Vocês podem ver quantas quedas de dano a MP7 tinha. Deixa eu alterar o valor aqui para três coletes. Quantas quedas de dano, quantos patamares de dano a MP7 tinha conforme a distância ia aumentando. E agora a gente sabe que eles têm um TTK máximo e nada muda esse TTK da MP7 depois de 25 metros. Acontece até um drop-off de dano aqui. Ela perde um pouquinho de dano, mas o TTK continua o mesmo. Não é essa queda de dano absurda que a gente tinha como referência do multiplayer. E como que chega nesse ponto, né, galera? Como que chega temporadas e temporadas da gente tendo informações erradas sobre as armas ou das armas sendo mexidas e a gente não saber? É complicadíssimo. É um negócio que eu acho que a gente devia fazer pressão na empresa e no Twitter, encher o saco, porque isso aqui atrapalha a vida de todo mundo. Atrapalha a vida do criador, que acaba passando informação errada, equivocada. A pessoa que orienta a construção de loadout nas lives. Parceiros que jogam, né? Narrador, comentarista que às vezes traz um dado errado. Os jogadores que têm que saber informações para se equiparem melhor para a nossa querida zona de guerra aí, Warzone. Então, isso aqui é um vídeo e informações extremamente importantes que vieram dia 2 de janeiro, quando o Tony postou. E são coisas que a gente tem que garimpar. Infelizmente, são coisas que a gente tem que garimpar. A gente tem que correr atrás, porque zero informações oficiais são dadas para a gente. Zero consideração das empresas pela comunidade. Então, espero que vocês tenham gostado. deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal. Deixe seus comentários aí sobre qual arma mais te surpreendeu. Entrem no site aqui e testem, porque tem muitas armas. Eu vou falar os nomes delas aqui, só para vocês verem quais armas tiveram essa mudança, quais armas tiveram esse buff no alcance efetivo. Então, só para vocês terem acesso a uma lista, vindo aqui na página inicial do True Game Data, você rola para baixo e você vê aqui as armas que têm perfil de Warzone. A N94, a CS-56, a Max, que está um monstro, já era forte antes, está um monstro. A FAO, que se acreditava que tinha sido nerfada e não estava boa para o Warzone, está bastante viável. A Grau, mais forte do que antes, que já era viável, ainda mais forte. M4A1 e RAM-7, com perfis ainda melhores, duas armas que são meta, desde que o mundo é mundo. LMG é só a Roger e a Bruin, tem essas duas aqui. M91 também, eu tinha esquecido dela. E SMG, a gente vê aqui também, com bastante perfil de dano do Warzone. A AUG, tem perfil de dano de Warzone. A Fenec, a ISO, a nossa querida MP7 está aqui, P90, Bison, Striker e Uzi. De Marksman Rifle, aí tem mais a parte do Cold War misturada, que não tem nada. E de Sniper Rifle, não tem nada. Então essas três categorias, Assault, Light Machine Gun e Sub Machine Gun, foram contempladas com essas mudanças. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like, compartilhe, se inscreva no canal. Coloque aí seu comentário de quais armas você estava usando até o momento e quais armas foram bufadas que te chamaram a atenção. Nós temos conteúdo exclusivo no Instagram e no TikTok, segue lá. Não se esqueça, no torneio da Warzone League, no dia 10, que eu vou narrar. Participem vocês também, eu quero ver vocês lá jogando para eu poder narrar as jogadas de vocês. Warzoneleague.com.br é o primeiro torneio do ano e o primeiro de muitos, beleza? Então se inscreve lá. Tamo junto. Um beijo do Ogro. O nosso conteúdo é diferente. O nosso conteúdo é diferente.